E te faço o meu pedido, venha a ter que Deus te quer, eu preciso ser ouvido, se vieres o julgar, todo mundo está perdido, te faço o meu sem salve, onde este vem, onde este vem, onde este vem, nasci parei do sofrimento, lembro-te-as do passado, os teus veículos que alembram, eu te aceito as minhas mãos, a minha paixão se adentra, onde este vem, onde este vem, onde este vem, onde este vem, nasci parei do sofrimento. Amém.